Aqui é o berço do samba, mané! Vamos nessa! Tem que ter muito respeito na nossa escola O homem, tio e eu, olha o meu! Que espaço de sá! O nosso momento é agora! Que anda, moana e a santa E despeito vento da costa africana Odara! Meu berço é ilha de preto E louco, desistência, gueto Orgulho ancestral O amor de liberdade nas savanas Em meio a tambores canta e dança A noite sombria roubou toda a paz E a escravidão deixou de lançar Segue o turbeiro, segue o turbeiro No mar, vida não é cativeiro Cativeiro não é lá Não me falem de corrente E tão pouco travessia Eu só sei que gente é gente Não é brincadoria Segue o turbeiro, segue o turbeiro No mar, vida não é cativeiro Cativeiro não é lá Não me falem de corrente E tão pouco travessia Eu só sei que gente é gente Não é mercadoria Chegaram Chegaram Plantaram nesse chão Imensidão De futuro e memória Saber esses sabores de cantura Pra por aqui ficar uma história Nós somos terreiros Nós somos terreiros de Umbanda Pra vencer a Umbanda Com a luz de Oxalá As pretas veras, mães de todos carcianos Um barco de africano e uma vela solta Traz o coitê O Caximil, o Caximil, o Patuá Da costa africana O dará Meu berço é ele de preto Que louco, resistência, guerreiro O fulho ancestral O amor de liberdade nas savanas Em meio a tambores canta e dança A noite sombria, o povo da paz E a escravidão que jogou O cego do meio, no mar Vida não é cativeiro Cativeiro não é lar Tão vitória impotente e tão pouco travessia Eu só sei que gente é gente Não é carrega O cego do meio, no mar Vida não é cativeiro Cativeiro não é lar Tão vitória impotente e tão pouco travessia Eu só sei que gente é gente E não é mercadoria Mas chegaram e plantaram nesse chão Imensidão de futuro e memória Saber de sabor e de mandura Pra curar que ficou na história Mas somos pegueiros de Umbanda Pra vencer ter onda Com a luz de oceaná As pretas velhas, mãe de dois tracianos Uma tucinha brinca e uma velha no vulgar Traz o poitê, o cachimbo e o pato Traz o poitê, o cachimbo e o pato Adorei, salva de bisipio e o saravá Adorei, salva de bisipio e o saravá O nosso momento é agora